Olá, tudo bem? Você tem atitudes empreendedoras? Nesta atividade, vamos refletir sobre adaptação financeira em momentos de crise. Um bom empreendedor consegue enxergar na crise oportunidades de melhoria e também de contribuir para a melhoria da comunidade que vive. Uma das capacidades que devemos desenvolver neste período é de nos adaptar às múltiplas situações.